Tchep Rice B4Rest É, sacaba Hashtag PYP Não posto nos, nega Não posto nos Vem cai marico, vem cai a purbi Logos Não posto nos, nega Não posto nos Vem cai marico, vem cai a purbi Vem cai marico, vem cai a purbi Vem cai maricos, nega Não posto nos, nega Vem cai marico, vem cai piggas Vem cai marico, tem que mãozando Mafia Din slate, vem트 Fique a man Cum Hai Marico De adapta, vem cai mais E morre foi o dia de dia Real Gale, Real Goon de mi barrio No talk shit, nunca estour de mi barrio Bonta Mario, Bonta Luigi Com Candela, sou, mi ta Skibi Bonta Jazz, Rami, Problem, Mi Pim, Pim Babo, Respect, Mon Camilo, Tini Despacivo, Maneta, Houdini Riva, Track, Mi ta Hot, Bo da Friu G Napa, Stop, Mi te Crack, Mi te Dimi Flow, Bonta, Gleos, Flow, Mi ta Fini Hopi, Barra, Fonts, Line, Mi ta Skibi Subi beat, Bangera, Si, Bo ta Real G Stop, Di, Cop, Block, La, Get, Drente, Bits, Cinti Mi bisti ko rano, ke men, ku blow Met Ingera, Make Money, Sejta Mi Lema, Nankje Stop, Ma Maneta Barreira, Pero Bo Faja, Che Pelajta, Sugibit, Kababo Carrera, Nam Po Stop, Nos Nega, Nam Po Stop, Nos Denkaj, Mariko, Denkaja, Purvi, Block, Koss Krab, Nam Po Stop, Nos Nega, Nam Po Stop, Nos Otro, Otro, Bati Bito, Bami, Poft, Koss Nam Po Stop, Nos Nega, Nam Po Stop, Nos Tegaj, Mariko, Denkaja, Purvi, Block, Koss Nega, Nam Po Stop, Nos Nega, Nam Po Stop, Nos No, Otro, Otro, Bati Bito, Bami, Poft, Koss Nam Po Stop, Mi, Mi ta Speedy Andale, Dale, Buti, Beč, Vini Eti, Un Sangka Rondo, Pa Mi Primi Nagja, Stop Mi Prz Stret, Ma Ne Leči, Ta Bini Ti je Glock, Barri, I Barreta Si, Bo Fajalo, Tinko, Sekuencija Baja, Drop, Ki, Ta, Turpa, Tenencia Gajitki, Vom Rabia, Ki, Va Pensa Corre, Duro, Tra, Demoni, Simpensa Folmi, Tinta, Hambra, Mani, Bestia Folmi, Tinta, Kabama, Ne, Exua Dementama, Ne, Tanki, Digera Fuck, Negos, Mete, Army, Candela Low beef, Si, Bonta, Handel, Candela De Elite, Mo, Mani, Boto, Un Tema Bota, Papa, Qua, Gravena Bonta, Real, Bota, Fake, I, Baspera Mite, Chef, Din Flow, Dem, Punchi, Ta, Kenta Ni, Co, Fam, Va, Pombo, Stop, Oril, Nega Baixa, Rap, Mani, Crazy, Godal, Pega Anto, Fucko, Cu, Turbo, Creencia Boy, Uda, Hende, Nanda, Vira, Rodedor Da PC, Fota, Yami, Na Mesa, Ta, Come, Misou Nampo, Stop, Nos, Nega, Nampo, Stop, Nos Vem, Kai, Mariko, Den, Kai, Apurbi, Blokos Crap, Nampo, Stop, Nos, Nega, Nampo, Stop, Nos Outro, Outro, Bate, Bito, Pa, Mi, Pof, Kos Nampo, Stop, Nos, Nega, Nampo, Stop, Nos Nega, Mariko, Den, Kai, Apurbi, Blokos Nampo, Stop, Nos, Nega, Nampo, Stop, Nos To, Outro, Bate, Bito, Pa, Mi, Pof, Kos Grah, Grah!